Vem chegando, meus amigos, para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla e já vem chegando, ó, sentando o dedão aí no like, pois o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento, então, ó, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, compartilha e ativa também o sino das notificações, até porque o vídeo de hoje tá sensacional, muitas notícias do Flamengo, ó, vamos falar sobre Flamengo no Mundial de 2025, exatamente. Tem aí, cara, a polêmica, né, dos presidentes de torcidas organizadas, inclusive uma do Flamengo também, duas, né, dois presidentes de torcida organizada do Flamengo que estão forajedos, eu vou trazer aí pra vocês casos de polícia, bem louco isso. O Flamengo fazendo a banda bombar de audiência também, vou trazer isso pra vocês com uma crítica, tá, com uma crítica. Também tem uma homenagem ao Zico, concedida aí por um vascaíno, vou trazer também isso pra vocês. E, cara, lá no Ticaracatiquerte, do Carioca, hispânico, né, Carioca, bola, e o convidado pilhado falaram do Flamengo e do Palmeiras, e o Carioca fez ali uma declaração polêmica e eu vou trazer isso aqui pra vocês. Primeiro, vamos lá então com as notícias, deixa eu trazer primeiro informações. A informação de que é o seguinte, ó, Palmeiras e Flamengo no Super Mundial de Clubes, é exatamente. Campeões da Libertadores em 2021 e 2022, os dois brasileiros estão garantidos na edição de 2025, que acontecerá com 32 equipes. Esse novo formato, que há muito tempo já vem sendo aí anunciado pela FIFA, que irá acontecer, mas agora vai acontecer a partir de 2025. Os dois clubes brasileiros, tanto Palmeiras, tanto Flamengo, já estão classificados pra este Mundial de 2025, onde vai contar com 32 equipes. Pra mim é mais justo e ressalvo, né? O Mengão já tem Mundial. Agora vai ficar impossível do Palmeiras ser campeão Mundial, o qual não tem o Mundial, cara. O Palmeiras não tem Mundial. Birra é baixada e não tem Mundial. Enfim, feliz que o Mengão já está classificado, este ano ainda vai ter Mundial. Em 2024 vai ter também Mundial. Mas com esse novo formato, já a partir de 2025, esse novo formato com 32 equipes disputando o Mundial. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Uma homenagem ao Zico, cara, concedido por um vascaíndo. É exatamente isso. Olha só o que o prefeito Eduardo Praes, o prefeito do Rio de Janeiro, tweetou falando o seguinte aqui, ó. Pra celebrar os 70 anos do Zico, apesar das maldades que fez com o meu Vasco, vamos construir uma estátua em Quentino, bairro que o Galinho carregou como sobrenome e fez famoso mundo afora. Estamos entre três modelos e quero a opinião de vocês para opinar. Então, vamos lá. Ele colocou esses três modelos que vocês estão vendo aí, essas três imagens. Fez uma enquete, né? Essa enquete que vai durar sete dias, né? Ele, inclusive, colocou assim, ó. Enquete com duração de sete dias. Ou seja, quando terminar, meu Vascão já vai ser finalista do Carioca. Tá iludido demais, né? Então, essa homenagem muito legal, muito bacana. Essa homenagem para o Zico, né? Referente aí para celebrar os 70 anos do Deus da Gávea, da nação rubro-negra. Enfim, é muito legal. Ainda mais vindo de um vascaíno, é o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. O que vocês acharam? Cara, muito bacana. Pra mim, bom demais. Então, já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês. Bom, outra notícia é o seguinte, cara. O Flamengo, neste último jogo contra o Vasco, vencemos por 3x2. E a Band, cara. A Band bombou. Exatamente. Olha só o que diz aqui, ó. Band bomba com o Flamengo 3, Vasco 2, na semifinal do Campeonato Carioca e atinge 22,1 pontos. Porra. Mas é aquilo, né? Não é nem surpresa. Se o Flamengo tá jogando, a emissora tá transmitindo o jogo do Flamengo, vai bombar de audiência. A emissora chegou a liderar a audiência da TV por 54 minutos, superando a novela Travessia e o BBB, principais produtos da Globo. Então, parabéns à Band. Só que eu vou deixar aqui uma crítica construtiva, lógico. Pessoal da Band, melhorem a imagem dos jogos. Melhorem as imagens dos jogos, cara. Porque ontem, mais uma vez, uma imagem péssima. Tava lá, Band HD, mas parecia que eu estava assistindo um jogo de 1990. E muitos reclamaram sobre isso, e não é a primeira vez. Então, vamos, né? Vamos aí, já que vocês estão bombando de audiência, vamos melhorar essa imagem aí da Bandeirantes, porque realmente tá muito péssimo. Tá ruim demais a imagem dos jogos. Principalmente, acompanha o meu Flamengo na Bandeirantes. Tá muito ruim. Enfim, mas parabéns por ter bombado aí a audiência, né? Colocando 22 pontos, mais de 22 pontos pra cima da dona Rede Globo, que não é fácil ganhar da Globo. Mas se tem nem gão, a vitória é certa, né? Bom, agora uma notícia caso de polícia, meus amigos, envolvendo aí torcidas organizadas, né? Olha só o que diz a matéria aqui, ó. Como vocês podem ver aí do lado. Os quatro presidentes, os quatro presidentes de torcidas organizadas de clubes do Rio de Janeiro, que tiveram prisão temporária decretada, são considerados foragidos. Olha só, são eles, ó. O Anderson Macula, da raça rubro-negra. O Anderson Azevedo Dias, da Jung-Flu. Fabiano de Souza, da Força Jovem. E também o Bruno da Silva, da Jovem Fla. A justiça determinou a quebra de sigilo de dados para acessar aplicativos como WhatsApp e Telegram e solicitou o bloqueio judicial de todas as contas bancárias em nome das torcidas organizadas. Então, olha só, cara, esses quatro que eu acabei de ler aqui, presidentes de torcidas organizadas, inclusive dois aqui do Flamengo, estão decretadas, está decretada a prisão deles e são considerados neste momento como foragidos. Punk, né? Complicado. E aí, qual a opinião de vocês sobre isso? Comentem aí. Complicadíssimo. Negócio pesado. Vamos ver o que vai acontecer, né, rapaziada? Agora, no podcast, Ticaractcast, lá do Carioca, do Bola, ex-Pânico, cara, quem nunca acompanhou Pânico tem que ver, porque é da minha geração e é bonde, foi bom pra caramba, um dos melhores programas que eu já vi na TV brasileira. Pânico na Rede TV, depois Pânico na Band, Pânico na TV, na verdade era da Rede TV, né? Depois foi pra Band, enfim. E os caras estavam entrevistando ali o pilhado, o Thiago Asmar, que faz lá o Jovem Pan também, junto com o Mauro César Pereira e os demais, e eles estavam falando sobre Vitor Pereira no Flamengo. E olha só, olha só o que o Carioca falou sobre essa situação de portugueses, desses treinadores portugueses no Brasil. É uma opinião dele polêmica, só que eu concordo literalmente. Vamos conferir. E aí, mas é que um copia o outro, né? Vamos fazer, vamos lá menor, vamos lá menor aqui. Tá dando sucesso. O Palmeiras copiou, o Flamengo e deu certo. Sim. Foi lá, quem tem em Portugal bom pra caralho, vamos pegar. Pegou o cara que nem era. Nem era. O VP era o mais pica que ele. É muito mais. O VP era o mais pica. Ele foi uma das últimas opções. É, aí o Flamengo falou, não, quem é o mais pica é o VP, traz o homem. É isso. Realmente o Palmeiras copiou o Flamengo. É aquilo, cara. A gente copia quem tá brilhando. Não adianta copiar um fracassado. Quem é que vai querer copiar o Corinthians? O Flamengo copiou. E o que aconteceu? Tá aí os fracassos nesse começo de ano, né? Foi se espelhar, copiar um time que tava fracassando aí, trouxe o treinador deles e agora nós que estamos. Palmeiras não. Naquele tempo o Jorge Jesus foi atrás de um treinador português e hoje tá aí. Sendo campeão de quase tudo com o Abel Ferreira. E com certeza, eu assino embaixo essa declaração do Carioca. O Palmeiras copiou o Flamengo nessa questão de treinador. E vocês concordam com o Carioca? Enfim, então já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês pra todo esse assunto que eu trouxe aqui pra vocês, sobre as organizadas, sobre a homenagem ao Zico, né? Sobre o Flamengo no Mundial de 2025, sobre essa situação do Carioca também. Enfim, sobre tudo. Já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações!